Fala galera, aqui é o Ava, o dia do vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez do canal Aquar.io, um joguinho de peixes carnívoros no oceano, velho Esse joguinho aqui é muito maneirão porque é uma batalha de peixes carnívoros que acontece num oceano gigantesco Eu achei muito legal e resolvi trazer pra vocês Seguinte, com o botão esquerdo do mouse a gente ataca Com o botão direito a gente se funde e vira um peixe mais fortão ainda Porque eu vou ter filhinhos e eu vou conseguir fundir meus filhinhos e deixar eles bem fortões E com o botão do meio a gente dá um zoom no jogo, beleza? Não se esqueça de deixar o like também, não se esqueça que o link do jogo está na descrição Ele está disponível para computador e celulares Android e iOS Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão Então, foi lá! Beleza, ó, seguinte Eu sou esse peixinho aqui, velho Esse peixinho esquisitão e feio, velho Que bichinho feio E eu tenho que ir comendo as migalhinhas no oceano Pra ir crescendo e gerando filhinhos maneirões Os meus filhinhos ficam cada vez mais fortes Porque eu vou fundindo eles Deixando eles maiores Ó, fica vendo? Eu aperto o botão direito E eles se juntam e ficam maiores e bem mais fortes Aqui no mapa tem como ver onde estão meus inimigos E como eu estou fraco, velho, acabei de nascer, acabei de começar a comer Eu não posso atacar ninguém, velho Se eu atacar alguém, eu me lasco e morro Então no começo da partida, vamos fugindo dos outros players, velho Não vamos chegar perto deles, senão eu me lasco Comeu aqui, agora vamos vir atrás desse peixe aqui Juntei com ele Beleza Nossa, viu, galera? Ah, vou atrás deles daqui Nossa, tá vendo os outros? Mano, preciso fugir Vou fugir, velho Perdi todos meus filhinhos, velho Mano, calma, velho Não sabia que era tão forte assim Mano do céu, lascou Pera aí Deixa eu pegar aqui Já peguei ele? Já peguei Mano, lascou mesmo, velho Os caras acabaram comigo Vamos voltar a comer aqui Porque se vir de novo um peixe desses Eu estou lascado, velho Os caras estavam muito fortes Ó, vamos se alimentando aqui Sempre no mapa Para a gente não ficar perto desses peixes fortões Vamos se juntar um pouquinho aqui Boa demais Sempre comendo e se fundindo, velho Vamos vir para cá, ó Ó, a bolota do inimigo ali está bem grandona, velho Quando a bolota está grandona É que eles são muito fortes, velho Aqui dá zoom Aqui tira o zoom Cara, vamos deixar um zoom maneirão aqui Para a gente conseguir enxergar o nosso peixe Põe um peixão aqui Bora pegar ele Vou fugir desse amiguinho aqui, velho Porque ele parece que está forte Olha ele Nossa, ele está muito forte, velho Caraca, cara Nossa, tem outra ali Lascou Lascou demais, velho Vamos ficar longe Vamos deixar o zoom assim Para eu conseguir enxergar, velho Vamos se fundir Boa demais Beleza Mano Ó, eu estou em oitavo lugar no ranking Caraca, já entrei no ranking Aqui ataca Aqui dá para atacar Vou atacar eles, velho Ataca, 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 ataca Vou perder Pensei Que susto, velho Agora Vamos fugir Nossa, o cara foi tão vindo para cima de mim Não estou querendo confrontar Confrontar os outros peixes Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal, velho Se inscreva no canal Para ajudar o Abut Gamer, velho Ajuda o Abut Gamer Se inscreva no canal E deixa o like maneirão, beleza? Amo se alimentando Pega o amiguinho aqui Beleza Cuidado com as águas vivas Porque elas são muito fortes E vamos se alimentando Deixa eu vir aqui pegar o amiguinho Para ele virar do meu time Virou do meu time Beleza 109 pontos Mas olha só, velho Nossa, os caras já estão aqui Calma, deixa eu fugir Olha só O primeiro lugar tem 2000 pontos O segundo 700 E o terceiro 500 Eu precisava pelo menos de uns 400 pontos Para conseguir competir com os outros caras, velho Deixa eu ver um negócio Se eu se fundir O que que acontece? Eu aumento o meu poder ou não? Fica a mesma coisa Nossa, eu vou fugir Só que diminui os peixes, cara Não sei se vale a pena Sério mesmo Ih, lascou Foge, 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 foge Foge dos caras Só pega esse peixe aqui Boa Cara, eu não gosto de ficar muito no escuro Tá muito escuro aqui Vamos voltar lá para cima Porque tá muito escuro aqui Ó, tô em quinto lugar, hein Até já dá para eu atacar os outros peixes, hein Só comer mais um pouquinho Ficar mais forte Que daqui a pouco Eu já posso sair atacando os caras, velho Porque eu tô muito forte já Ó, 138 pontos Pegou Eliminei Nossa, mas fugir Fugir, corre, 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 corre Não, eu quero pegar esse cara aqui Agora vamos fugir Esse cara Não, aquele ali Era o terceiro lugar Vamos fugir dele, velho Cara, que legal Eu não tava pensando nisso Dá pra ver O nome do amiguinho E ver se ele tá mais forte Ou não que você Mano, eu só sei que eu já tô com 200 pontos Tô bem fortão, velho Deixa eu dar uma fundida aqui Rapidão Pra diminuir um pouco A minha população, cara Foge Esse cara tá mais forte que eu Vamos fugir dele O louco Esse não tá Dá pra ir pra cima dele Nossa, lascou Lascou, velho Eu vou perder um monte de puto Foge, 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 foge Não, mano Vem, cara Perdi um monte de ponto, velho O cara tá muito mais forte que eu Não pode ficar perto dos caras Que droga, velho Ó, eu tá Sorte que eu não perdi tanto ponto Não, mas ele tá vindo pra cima de mim Vamos fugir Esse cara aqui dá pra atacar ele, hein, velho Vou atacar Vamos atacar Vamos atacar ele E capturar todos os peixes dele, velho Vamos capturar tudo Capturei Boa demais Esse jeep Vamos pra cima dele Vamos pra cima do jeep Foi atacar ele Nossa, consegui Capturei O que que tá acontecendo? Capturei Tudo Mano, 247 pontos Tô muito Com uma população muito gigante de peixe, velho Caraca Vem, vem, vem Vem, vem pra cá São os peixes gordão Bonitão, velho Que maneirão demais Cara, que joguinho maneirão, velho Esse jogo se chama Aquar.io E é uma batalha de peixes carnívoros no oceano, velho O joguinho é muito legal mesmo Ele tá disponível para celulares Android e iOS Que seria o iPhone E para computador também Eu tô jogando aqui do computador Vamos atacar esse amiguinho Esse aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui Vou atacar ele Vou pra cima, vou pra cima Vou pra cima Será que eu vou ganhar? Mano, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Consegui Eliminei E vou capturar toda a população dele Caraca, velho 368 Pega aqui, pega aqui também Não vamos perder nenhum Peguei Vamos vir pra cá pegar esse também Mano, 372 pontos Só que tem um gigantão vindo pra lá Pra cima de mim Vamos fugir dele Se não, me lasco, velho Caraca, velho Eu tô viciado nesse joguinho Muito maneirão mesmo, cara E eu gosto de jogar aqui mais pra cima Aqui perto da superfície Porque é mais massa, cara Fica mais claro É mais legal jogar E esse amiguinho aqui? É você, meu amiguinho Vai ser eliminado ou não? Cara, tô muito forte, velho Tô muito forte E aquele cara lá? Ah, ele é mais fraco que eu Vamos pra cima dele? Pegar toda a população dele? Foi pra cima Vamos ver quem que vai ganhar Vai pra cima Vai pra cima E captura Tudo os peixes dele, velho 569 pontos Tô aprendendo a jogar Tô ficando bom demais Deixa eu dar uma fundida Pra deixar meus peixes Mais fortões Beleza? Os caras tão vindo pra cima de mim Eles tão vendo que eu tô crescendo E tão vindo pra cima de mim Vamos fugir, cara Eu não sei se eles são mais fortes que eu Se eu sou mais forte É o Job Não, ele é mais forte que eu Vamos fugir Esse cara ali que tá vindo atrás de mim É mais forte que eu Pouquinho só Não é muito mais forte Mas ele é mais forte, velho Nossa, velho Os caras tão vindo pra cima de mim Lascou Nossa, fuge, 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 fuge Mano, lascou, lascou Vamos fugir Os caras tão vindo tudo pra cima de mim Tudo mesmo, velho Até perdi uns pontos agora, velho Pra cima desse Beleza, capturei Cara, não pode vacilar nesse joguinho Esse cara tá fraco, hein Dá pra ir pra cima dele Vamos pra cima desse cara aqui Vai pra cima dele pra gente capturar tudo Consegui? Boa demais, velho 605 pontos Esse cara aqui dá pra pegar? Tá, tá mesmo pra cima dele Olha que massa, velho Eliminei Eliminei Boa demais Vai pra cima desse também Olha essa batalha, velho Capturei tudo Nem era Eu acho que inimigo, velho Esse dá pra ir pra cima também Vai Pra cima Rápido Deixa eles fugir não Caraca, o cara conseguiu fugir, velho Galera, vamos fazer o seguinte Cheguei em quarto lugar Com 655 pontos Mano, eu tô gigantesco Aqui tem muitos filhinhos E esse vídeo Eu vou ficando por aqui Então se você assistiu o vídeo até o final Eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários Peixe carnívoro Peixe carnívoro E eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final Deixa uma pergunta também que eu respondo a tua pergunta Galera, muito obrigado por assistirem E no próximo dia Daqui uns dois dias Quando eu postar esse vídeo Daí uns dois dias Eu posto a segunda parte do vídeo Eu chegando em primeiro lugar, velho Eu vou tentar chegar em primeiro lugar Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e tchau